Bom dia! Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está aqui ao som de uma máquina de cortar grama, acho, né? Eu acho que deve ser isso. Deve ser isso. Sujo, suado, arrumando as coisas para a viagem. Para convidar vocês para amanhã, na Agrícola da Ilha, a partir das nove da manhã, estaremos lá para esclarecer algumas dúvidas que vocês possam ter em relação à nossa viagem e também prestigiar lá o pessoal da Legrum Alimentos que está dando uma grande força aí para a gente. Bom, se você está vendo esse vídeo sábado, é sábado. Sábado, nove horas da manhã então na Agrícola da Ilha. Isso. Sábado, dia 18 de fevereiro de 2017. Está certo? Estão convidados. Esperamos vocês lá então. Isso. Curta, comente aqui e faça o que quiser com esse vídeo, tá bom? Um abraço. É isso mesmo. E aventure-se! Sempre! Bagunça, o que não falta, né? A gente está arrumando as coisas para a viagem. Botou num canto aqui. E... É parte! E aí... Tchau.